Olá, se você tem um cão e esse sofre muito durante a virada do ano com os fogos de artifício, não deixe de assistir esse vídeo até o final. Antes, deixe eu me apresentar. Meu nome é Washington, eu sou também conhecido como Professor Dog. Sou especialista em comportamento e modificação de comportamento. A minha função, o meu trabalho basicamente, não só é treinar o cão, mas principalmente habilitar aos donos para que esses possam gerenciar a convivência com o seu próprio cão. Pois eu entendo, não só eu, mas outros estudiosos entendem que o melhor professor para o seu cão, para o cão, é o próprio dono. Então, se você está ouvindo a esse vídeo no Instagram, dê uma olhada lá no YouTube que esse vídeo vai ser um pouco longo e vai ser, você vai poder entender melhor o que eu quero passar. Ou no próprio Facebook, tá bom? O que eu tenho a falar para vocês, primeiro, existe dois tipos de medo. Existe o medo e existe a fobia. No caso da fobia, você, é um medo, o que é fobia? É um medo muito intenso. Onde realmente o cãozinho sai de si, quando realmente ele está submetido ao medo. Ao estampido de fogos e etc. Alguns realmente chegam ao ponto de defecar, fazer xixi, tentar sair de onde ele está, arranhando, com isso ele fere as patinhas, as unhas. Isso realmente, isso aí já seria um medo intenso, que seria a fobia. Ok? Nesse caso, procure a um médico veterinário. Esse vai ajudar com algum medicamento, que junto com o medicamento, junto com as orientações que eu vou passar para vocês, vai ser de ajuda. Mas se seu cão só tem medo, realmente, diante de uma situação que causa muito, muito pavor, né? No caso dos fogos de artifício, eu vou passar para vocês aqui, duas orientações que serão de ajuda. Ok? Então vamos lá. Primeiro, uma das coisas que você pode fazer, é baixar no YouTube, põe assim, fogo de artifício, põe lá no YouTube, fogo de artifício, e vocês vão ver alguns sons de fogos de artifício. Então o que você faz? Você põe esse som, põe assim em um aparelho, baixinho, certo? Vamos imaginar aqui, o volume de 0 a 10, você coloca no 1. E aí você vai colocando, o cãozinho vai ouvindo aquilo, no volume 1, por um dia, certo? No outro dia, você coloca no volume 2. E assim sucessivamente, ok? Junto com isso, você também pode fazer uma associação positiva, que seria, quando você colocar esse som no 1, por exemplo, você começa a dar petiscos ao seu cão, você começa, por exemplo, a fazer uma chuva de petiscos, você joga petiscos para cima, você brinca com o seu cão, você realmente se diverte com o seu cão. O cão vai começar a associar o som a um momento de alegria, a um momento de descontração com o seu dono. Isso vai ser de ajuda também, tá certo? E aí, gradativamente, você vai aumentando isso, tá certo? É uma forma de ajudar, de fazer uma dessensibilização com o cão, por exemplo. Tá certo? Então, eu vou agora dar a minha segunda orientação para você. Vamos lá. A segunda orientação que eu tenho para dar é o seguinte. Você pode, por exemplo, fazer uma associação, ter um lugar, certo? Você cria um lugar na casa onde o cão realmente se sentirá mais seguro, ok? Um lugar na casa onde o cãozinho se sentirá mais seguro. Por exemplo, o quarto do próprio dono, onde o cão ali, normalmente, o cão entra, ali está o cheiro das pessoas que ele confia, que ele ama. E ali você começa, digamos assim, você põe um som, um som a música qualquer, certo? Não mais aquele som que eu tinha orientado, não. Uma música, e aí você coloca essa música num bom volume e aí começa a brincar com o seu cão ali dentro, certo? Começa a brincar, dar petisco, jogar bolinha e tal, e o seu cãozinho vai fazer. E você vai aumentando esse som, certo? Vai aumentando, aumentando e põe lá no som um volume bem alto. Faça isso no momento que seus vizinhos não estejam, por exemplo, jantando, ou almoçando, ou fazendo uma outra coisa, porque senão você vai se tornar um mau vizinho, tá certo? Então procure um momento adequado e comece a fazer essa... Crie um lugar para o cãozinho ficar e ali ele se divertir muito. Então você vai começar, você vai colocar um som, né? Ele vai se divertir com você. Uma outra orientação, você também pode fazer o seguinte. Desde já, você pode colocar tunfos de algodão no ouvido do seu cãozinho, certo? Você põe ali um tunfo de algodão e vai dando, fazendo uma associação com ele. Toda vez quando ele estiver com esse tunfo de algodão, dá uns pedacinhos de petisco para ele. Um peitinho de frango cozido, um pedacinho de carne, aqueles bifinhos que vendem num pet shop. Então ele vai fazer uma associação positiva. Depois, você pode, quando ele estiver bem acostumado com os tunfos de algodão, você pode pegar uma gase e passar na cabeça dele. Assim, certo? Você põe uma gase, assim, para os tunfos de algodão não sair. E aí você também, junto com isso, você põe o som. Põe lá o som, tal, aquela coisa toda, certo? Tem um detalhe também. Se a sua janela, certo? A sua janela, o cãozinho, ao ver, tem cães que ao ver o brilho dos fogos, ele já faz uma associação e dali em diante ele começa a ficar realmente ansioso, preocupado e tal. Então o que você pode fazer? Você pode fechar essa janela sua, certo? Vou dar um exemplo aqui. Está vendo aqui o brilho dessa janela? Eu tentei buscar uma forma adequada aqui para fazer o vídeo, certo? Mas vou baixar aqui. Vamos dizer, se eu coloco isso aqui, se eu coloco algo do tipo... Vou fechar aqui. Olha aí como ficou, está vendo? Então o som, o brilho, o clarão aqui vai diminuir. Então você procura um recurso como esse, põe algumas fitas nas janelas, tal, e não esquece. Você entra com o seu cãozinho no seu quarto, liga o som, brinca muito com ele, o som de médio a alto, né? Brinca muito com ele, começa a correr, brincar e etc. Depois você põe o tunfo de algodão, vai dando comidinha ao cachorro, tá certo? Vai fazendo uma associação positiva. Depois você põe lá uma gase, digamos assim, na cabeceira do cachorrinho e vai dando comidinha a ele. E o som está alto. Você já fechou aqui, certo? Vai diminuir. Fazendo isso, agora, no dia do Réveillon, é só mais um dia de brincadeira no seu quarto, tá bom? Então, essa aqui é a dica do Professor Dog. Esse aí é um trabalho voluntário, certo? É um trabalho voluntário que eu sei que, nesse período, os cãezinhos realmente sofrem. E os seus donos também sofrem ao ver o seu cãozinho sofrer, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, dê um joinha se você está vendo no YouTube, certo? Se você está vendo no Facebook, deixa aqui o seu comentário, tá certo? Compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp de pessoas que têm cães. Com certeza vai ser de ajuda para algumas pessoas, tá certo? Então, essa é a minha missão. Trazer qualidade de vida para os cães e seus donos, tá bom? O meu contato é 0719-9952-4419. Então, se você tiver e desejar se tornar o educador do seu próprio cão, se seu cão apresenta algum desvio comportamental e você quer se comunicar melhor com ele, entre em contato com o Professor Dog, que eu terei o imenso prazer em ajudar, tá bom? Nos veremos em um próximo vídeo. Um abraço a todos. Não esqueça, compartilhe esse vídeo. Tchau, tchau.